Música Muito bom dia, boa tarde ou boa noite e como podem ver aqui atrás de nós está encerrado o segundo dia de póquer deste main event inaugural ou do SPS inaugural de 2020 o Salão Atlântico aqui no Casino de Espinho acolheu 216 entradas o que quer dizer que o total em prémios será de 55 404, 55 mil 404 com 14 mil e 400 reservados para o campeão os melhores 22 serão premiados para amanhã estão 28 segundo o relógio, esperamos que esteja certo estamos perto dos prémios com o Tiago Pires aqui na liderança com perto de 900 mil fichas para já parabéns Tiago, hoje chegaste com muitas fichas, poucas fichas ou compraste um bilhete ao início? Não, chegámos ao dia de hoje com 80 mil e o dia foi foi bom digamos Sim O fichas não foi mal de certeza foi assim derrumpante ou algum alinhamento especial? Não, foi um pote agora no fim que foi damas para reis eu tenho reis e... Eu apanhei esse pois foi um pote que me deu o chip líder agora De resto fácil a mesa difícil divertida? Não normal sim divertida sim Para amanhã o ataque aos prémios esperas pelo realinhamento ou o plano é mais ou menos o mesmo? É o mesmo jogar as cartas E ver se elas voltam E vamos ver Já andas a grindar aqui nos torneios ao vivo Quais são os planos para 2020 já que estamos a arrancar com este primeiro SPS? Não, não tenho nada planeado mas o objetivo é jogar mais torneios ao vivo mas vamos ver Continuar o grande? Sim Ver se a varia se não desliz Sim Olha muito bom descanso e obrigadíssimo Obrigado Amanhã como eu disse serão 28 segundo relógio que regressarão com os sacos fechados para disputar a bolha que receberá uma entrada para o main event em Portimão na etapa número 2 deste SPS 2020 a mesma entrada que será espalhada pelos 3 primeiros classificados ou eventualmente só pelo vencedor vou especificar e estará aqui por baixo por cima tudo no Pogs.pt.com O que é o que é o que é o que é o que é?